Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou pintar o mate. Aqui no Rio a gente toma mate gelado no verão assim, como se fosse água. Eu tomo mate o ano inteiro, como se fosse água. Gente, eu adoro, é um dos meus chás preferidos. Então a gente tem aqui mate gelado sempre e aí eu faço com moderação em casa, porque é isso mesmo. Se eu começo a tomar, eu não paro. Aí eu faço, eu não gosto muito do comprado não, não é meu preferido. Eu gosto do feito em casa, feito do chá, né? Aí a gente faz aqui e toma, se deixar, vai embora. Eu faço, sei lá, o litrão, dois, três litros assim, de uma vez. E aí a gente toma. Aqui a gente toma mate na praia, né? Aqui, se quiser ir na praia, que nem carioca, tem que tomar mate na praia e comer o biscoito globo, tá bom? Já fica a dica aí, para quem nunca veio no Rio, se for a praia é o mate com o biscoito globo. Aí sim você foi na praia. Eu prefiro só o mate, eu não sou muito fã do biscoito globo, não. Mas eu gosto do clima, assim. Mas tem, ai gente, tem tanto tempo que eu não vou na praia. Eu, eu assim, moro até perto de praia, mas a praia daqui não é frequentável. Então eu só caminho na praia, assim, não dá para ficar na água, né? Aqui. A minha praia é dentro da Baía de Guanabara, que não é limpa. Então eu fico só admirando. Eu falo que aqui é muito fotogênico, só não dá para a gente ficar mergulhando. Mas é bem bonito, assim, o pôr do sol, toda essa coisa, assim, daqui, é tudo lindo. Bom, eu gosto do meu mate com limão, mas não é o comprado. O pronto, né? O mate pronto, não gosto com limão. Eu gosto do natural. Agora, ou da praia, ou de casa, eu coloco lá o meu limãozinho. Pra ficar gostoso. Eu adoro chá, gente. Então, assim, todas as versões. Agora, essa do mate, quem estiver acompanhando, quem estiver desenhando, eu acho que ia ser legal, assim, cada um pintar o mate que merece, né? Assim, a gente aqui toma o mate gelado com açúcar na praia ou em casa, no caso aqui meu, né? Que não é na praia, é em casa mesmo. Eu tomo ele quente, não importa a época. Acabou de fazer, eu já tô tomando, depois eu boto na geladeira, né? Pra esfriar, aí a família toma, porque ninguém mais toma mate quente aqui, só eu. E aí eu sei que quem tá no sul tem outras receitas de mate, né? Toma lá com chimarrão, mas tem outro tipo de receita. Eu já vi um, já me falaram, esse vem ainda não... É que me contaram como é que fazia, foi uma aluna lá do ateliê. Eu achei bem interessante. Ela mora numa cidade super fria, do sul. E aí ela fala que elas lá têm um costume também de tomar o mate quente com leite, mas carameliza um açúcar no leite. Eu fiquei encantada com aquilo. Só que depois eu não pedi a receita pra ela, e aí eu fui tentar fazer em casa assim, e não soube fazer tão bem assim não. E esqueci lá do negócio. Agora me veio na cabeça. Então eu vou ver se eu resgato esse momento pra experimentar com esse com leite caramelizado, essas coisas todas assim. E aí outra aluna também que falou pra ver o mate do rei do mate que tem com canela, eu achei bom, mas eu ainda não procurei. Mas olha, eu já tomei mate com laranja também, que fica bom, fica gostoso. Ah, já tomei mate de várias maneiras, e aqui eles inventam de tudo, né? Até com abacaxi já tomei, e ficou bem bom. Bom, gente, estamos aqui no assunto chá, né? O assunto chá é o assunto da vez aqui no ateliê, então eu tô pintando a minha listinha de chá. Eu espero que vocês gostem aqui. E quem puder, acompanhe, pinte, ou então só compartilhe aí, porque isso ajuda bastante a gente aqui. Muito, muito obrigada, e até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Tchau.